Alô amigos, estamos de volta com aquela pergunta que está demorando para ser respondida e eu a formulo novamente no início desse programa. Afinal, Orson Peter Carrara de Matão, o que é o espiritismo? Que oportunidade valiosa estamos tendo de conversar com os internautas, com os telespectadores e esse material ficar gravado, porque o que é o espiritismo abre uma perspectiva imensa para as nossas reflexões. Obrigado TV Serraca, obrigado Sidney. Realmente a tecnologia atual nos permite esse registro de imagem e som. Imagine você se nós dispuséssemos de todos esses artefatos, esse adiantamento tecnológico e tivéssemos hoje a oportunidade de estar conversando ou vendo uma gravação, assim como temos de Richard Simonetti, Divaldo Pereira Franco e tantos outros, né? Se formos recuar mais um bocadinho, não sei se você vai se lembrar, não sei se é da sua época, você é muito novo, em que assistimos as palestras de Jacó Rosman Neto, lá de Curitiba, enfim, esses baluartes que palmilharam, que vamos dizer assim, abriram a mata para que nós hoje possamos caminhar com mais tranquilidade por essas estradas faltadas que é o espiritismo atual. Desde lá da época de Jesus, passando por Kardec e depois pelos seus sucessores, todas as obras codificadas por Chico Xavier e depois aqueles que os sucederam, né? Richard Simonetti, Divaldo Franco e você que é um grande bandeirante também, Orson, da Jornada Espírita, levando a mensagem do cristianismo, de Jesus para onde você passa. Sidney, você também é escritor, é palestrante, nos conhecemos há muito tempo e você como eu tem consciência, temos consciência do papel que nos cabe, né? Como divulgadores, dada a grandeza da doutrina espírita, que conhecendo o espiritismo a gente cria essa consciência do dever de levar adiante. Não somos melhores que ninguém, somos criaturas humanas iguais a todas as outras, com dificuldades, com limitações, com carências, mas imbuídos desse desejo de que o conhecimento esteja à disposição de outros, pelo bem que nos faz, queremos dividir com todas as pessoas que nos partilham a vida. Já pensou se tivéssemos um vídeo conversando agora com Allan Kardec, né? Que delícia que seria, né, Orson? Já pensou fazer uma live com Allan Kardec, rapaz? Por aí. Orson, a pergunta que eu tenho para você agora, ela tem correlação com um assunto que não ficou muito bem resolvido em nossa gravação anterior. A pergunta que eu tenho para você agora é a seguinte, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso aí é um prato cheio para você falar para mim a respeito desta lei universal, não foi o espiritismo que a criou, mas este aforismo que de uma certa forma é conhecido já por todas as religiões, filosofias, mesmo pessoas sem religião nenhuma, sabe que se semear mal, vai colher mal no futuro, é indefectível. Mas eu queria que você respondesse a essa pergunta dentro de um outro contexto. Você está lembrado de uma história que eu contei para você, que o professor Sérgio Felipe Oliveira, falou de um traficante que morreu, foi para o inferno, e que a sua mãe foi para o céu, e ficou aquele embate lá, se ela poderia vê-lo ou não vê-lo, e depois a reencarnação acertou essa questão aí. Mas, Sérgio Felipe foi metafórico, ou existe realmente o inferno espírita, Orson? Pois é, a palavra inferno e a palavra céu foram palavras, foram tentativas para tentar entender, para tentar explicar as consequências das pessoas em suas decisões, as consequências das decisões na vida das pessoas. Porque, como você disse aí a frase, que não é invenção do espiritismo, como você disse esse aforismo, esta frase muito conhecida, que mesmo pessoas que não creem em nada, aceitam que toda ação tem uma consequência, tem um efeito, não é mesmo? E que tudo aquilo que fizeram nos retorna para nós mesmos. Mas, o doutor Sérgio usou de uma figura de linguagem, usou de uma expressão, para contar uma veracidade da vida, porque sempre colheremos as nossas plantações. Quem planta arroz, não poderá esperar colher bananas ou batatas. Se ele plantou arroz, ele vai colher arroz. Agora, a mentalidade humana criou, ao longo do tempo, essas expressões, céu e inferno, criando, inclusive, a figura do diabo. A figura do diabo, aquele ser com rabo, com chifres, com espeto, cutucando numa vasilha, numa panela de água fervendo, seria uma forma de conter as ações erradas dos seres humanos. Então, se você fez isso, se você fizer isso, fizer aquilo, atentar contra a moral, contra a vida, não, você vai para o inferno. Foi uma tentativa de tentar conter a agressividade humana. O céu, por sua vez, foi também uma tentativa de estimular a prática do bem, e até barganha com Deus, se você fizer tal doação, se você fizer, você pode comprar um terreno no céu, o homem sempre soube explorar a credulidade humana. Mas, na verdade, o céu e o inferno não existem. Não nesse sentido que se lhe deu. O céu para tocar arpas, o céu de ociosidade, de não fazer nada, quer dizer, você passa uma vida inteira e vai para o céu. E fica lá tocar arpa. Você toca arpa um dia, dois, três, no quarto dia você fala, não tem nada diferente para fazer, não? Quer dizer, e essa ociosidade também de não se fazer nada, olhando o resto se arrebentar nas dificuldades aqui embaixo, é uma visão muito infantil. Na verdade, o inferno também cai nessa visão infantil, que a pessoa cometeu um erro ou dois erros fatais e está condenada ao inferno pela eternidade, como você comentou no programa passado. Você conhece uma anedota... Mas o espiritismo vem... Desculpe interrompê-lo, mas você conhece uma anedota de um indivíduo que chegou lá no céu e estava tudo certinho, tocando arpa, estava uma delícia, tudo. De repente, realmente, ele ficou enfastiado daquela situação lá e ele perguntou assim, ah, eu não estou gostando desse céu aqui. Eu não dava me mandar lá para o inferno, não? Porque talvez a coisa seja um pouco melhor. E perguntaram para ele, aonde é que você pensa que você está? Pois é, eu conheço essa história. É uma anedota mesmo. Porque é uma figura, uma pessoa que está sem fazer nada, está no inferno da ociosidade, está no inferno do incômodo. Agora, o inferno, naquela visão que foi construída, seria um lugar de sofrimento eterno. Aqueles que nasceram em condições adversas, que foram abandonados pelos pais, jogados em lata de lixo, que foi criado na miséria, se transformou, não teve oportunidade nenhuma na vida e comete um ato insano, então ele está condenado ao inferno. E aquele que teve tudo na vida, tudo lhe foi facilitado, nasceu numa família abastada, teve todas as condições para estudar, então que diferença é essa? Que privilégio é esse? E nós vamos aprender com a doutrina espírita, com Allan Kardec, que o céu e o inferno são estados de consciência. Quer dizer, quem está com a paz de consciência, a paz do coração, está no céu, está desfrutando da tranquilidade própria, construída com as boas ações, com o bom comportamento. Quem está arrependido, quem está com remorso, está no inferno. O inferno é um estado consciencial, que já existe desde agora. Então a pessoa está amedrontada, a pessoa está arrependida, está com remorso, está torturada de aflições, está no inferno da consciência. O outro está tranquilo, está confiante, está resignado, está na aceitação das adversidades, está com a paz dentro de si, está no céu. Desencarnando ambas as situações, ambos continuarão. Então, se a pessoa desencarna, revoltado, desencarna, parte para o mundo espiritual, cheio de revolta, no coração de mágoa, de desejos, de vingança, ele estará no inferno de consciência. Aquele que desencarna com resignação, confiando em Deus, despertará naturalmente com tranquilidade. Porque as condições de desencarnação, esse momento da morte, e o despertar na vida imortal, é muito variável. Por que é que uns despertam em quartos limpos e arejados, e são acolhidos com sorrisos, acolhedores, enquanto que outros, conforme as descrições mediúnicas, despertam em lugares escuros, lodosos, fétidos, sentindo cansaço e dor. Por que essa diferença? Deus está premiando uns em detrimento de outros. Isso não tem nenhuma lógica, nenhum bom senso. E Allan Kardec, em o livro O Céu e o Inferno, elaborou dois documentos preciosíssimos, baseados naturalmente na revelação trazida nos depoimentos trazidos pelos Espíritos. Um deles se chama A Passagem, que descreve este momento de transição da desencarnação. E o outro se chama Código Penal da Vida Futura. Aqui no mundo nós temos o Código Penal, que vai imputar limitações ou penalidades para aqueles que violaram a lei. Mas agora imaginemos o Código Penal de Penalidades da Vida Futura. Que vida futura é essa? Olha, a vida futura pode ser daqui a um minuto, pode ser daqui a dez anos, encarnado, pode ser no mundo espiritual, ou pode ser em outra encarnação. Como é que funciona esse Código Penal da Vida Futura? É a Justiça Divina agindo com misericórdia, fazendo com que colhamos aquilo que semeamos. Se semeamos maldade, se semeamos violência, agressividade, maledicência, lesões de toda espécie, colheremos os efeitos disso. Se semeamos bondade, despertamos gratidão no coração alheio, vamos colher felicidade. Felicidade. Vamos colher paz. E não aflições como colhem aqueles que manipulam nos bastidores, que fazem artimanhas, que fazem toda sorte de situações que infelicitam a vida ali. Então, Sidney, o céu e o inferno na verdade não são locais, são estados de consciência construídos pela própria consciência da pessoa. Jorge, não estou entendendo mais nada, porque no filme Nosso Lar, a região para onde foi, em que André Luiz estava lá, não tinha nada de estado de consciência, não. Ele tinha necessidades fisiológicas, ele, o pessoal gritava o tempo todo chamando ele de suicida, ele ficou quase oito anos lá, num lodassal, uma situação difícil, que não tem nada assim de, vamos dizer assim, de místico, de fictício, não. Ele estava realmente passando por uma situação difícil. Se você não admite o céu e o inferno, pelo menos o purgatório você admite? Admitimos locais onde se congregam criaturas arrependidas, criaturas ruídas pelo remorso, criaturas cuja consciência faz acusações. Então, vamos pegar o caso de André Luiz, que é o depoimento de um espírito. É apenas um exemplo, porque as situações são muito variadas. André Luiz foi um materialista, um indiferente às questões espirituais, um homem que tinha vícios, um homem orgulhoso, um homem vaidoso, médico, que se valia da sua condição, do seu status social para, muitas vezes, desprezar os seus próprios empregados, uma pessoa que abusou, inclusive, quando jovem, abusou da sua funcionária e que não estava nem aí com a vida. Desencarnou vítima das suas próprias incúrias. Depois ele a encontra lá na espiritualidade, né, Orson? Ele encontra essa funcionária e ele tem uma vergonha danada de conversar com ela, né? Pois é. Não deixa de ser um inferninho isso aí, né? As consciências, até aquelas peninhas, assim, que a gente acha que ninguém sabe, a gente tem que prestar contas dela, Orson? Sim. Toda a ação gera consequência. Mesmo as mínimas coisas, como se referiu o apóstolo, somos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? Então, as acusações que André Luiz ouvia no chamado umbral, que é uma região que reúne consciências culpadas, elas não estão sendo castigadas. É a própria consciência de culpa que projeta em torno de si esses ambientes lodosos, escuros, frios, esses ambientes de indiferença, e ali se juntam criaturas na mesma situação. Aí constrói uma vasta região projetada pela consciência de culpa que cria todas as situações de sofrimento. Quer dizer, é uma região que existe, ela é real, mas ela é construída, ela é temporária, mas ela é construída pela consciência de culpa. E ali é um local de despertar da consciência. Tanto é que André Luiz só foi retirado de lá quando ele lembrou-se que deveria existir um ser supremo quando ele sinceramente orou, buscou ajuda espiritual e aí ele foi levado. Então existem regiões do mundo espiritual construídas pela consciência de culpa e que congregam legiões de consciência arrependidas e com remorso severo. Orson, não podemos esquecer de que essa primeira fase do nosso programa deveriam ser perguntas elementares, mas com as suas respostas a gente deu uma apimentada em algumas perguntas. Eu não estou cumprindo muito bem com aquilo que eu prometi para você, mas de uma certa forma está deixando os nossos programas assim bem variados e com acesso bem interessante aos sequiosos do saber da doutrina espírita, certo? É, Sidney, veja bem, eu penso que nós temos muita gente nova, de idade e nova de aproximação com o espiritismo que tem um milhão de perguntas. As questões mais variadas sobre mediunidade, reencarnação, vida depois da morte, influência dos espíritos, são perguntas básicas, mas eu penso que é importante realmente retomarmos as bases e vez por outra darmos essa apimentada, como você disse, porque isso também estimula o telespectador, porque se a gente ficar apenas ah, o espiritismo faz isso, faz aquilo, talvez não desperta interesse, o nosso propósito é despertar o interesse do telespectador, do internauta para conhecer o espiritismo, porque as perguntas são muito variadas, né, Sidney? Orson, eu já estou com outra pergunta engatilhada aqui, mas eu me lembrei quando você falou do inferno aí, que Dante Alighieri afinal de contas nos trouxe aí grandes possibilidades de progresso, quando ele trouxe aquela trilogia, principalmente o inferno, ele lotou as igrejas de gente que estavam afastadas durante um certo tempo, então a visão dantesca do inferno ajudou as pessoas? É, veja bem, a visão dantesca do inferno, ela provocou uma espécie de receio, uma espécie de medo, então vamos tomar cuidado, vamos nos garantir, né, porque olha aí o que pode acontecer, então existem pessoas, você conhece pessoas assim, que conversando com a gente, diz, eu não sei se existe, mas em todo caso, vai que existe mesmo, então vamos nos garantir, né, eu vivo uma situação muito curiosa, você deve passar por isso também, às vezes desencarnam pessoas que estão ainda indefinidas entre a igreja e o espiritismo, então chamam o padre para fazer a missa, a encomendação de corpo, mas antes chamam o espírita para fazer uma prece, né, e depois chamam o padre também, vai que falta alguma coisa, então vamos chamar os dois para garantir, né, Eu já vi outras situações, viu, aqui em Mourou, nós tivemos aí, é um trânsito bastante interessante, viu, nós estivemos lá, fizemos uma oração, dali a pouco vieram, veio o padre, e depois vieram alguns irmãos evangélicos, que aliás, a gente faça essa justiça, são muito solidários nessa hora, inclusive eles ajudam até a viúva, né, enfim, colocaram os pés em várias canoas, né, vai que, né, vai que, isso acontece, isso acontece muito, né, Sidney, porque as pessoas, elas não, talvez, isso não estou fazendo nenhum tipo de acusação, nada, de jeito nenhum, mas talvez as pessoas não se aprofundam na pesquisa do assunto, se interessem mais, não se interessam, como deveriam por este assunto transcendental, porque é um assunto que interessa a todos nós, todos nós vamos desencarnar, para onde vamos, quem é que vai nos receber, o que é a morte, como é que é, dói morrer, quer dizer, abre um monte de perguntas, a gente deveria se interessar por esse assunto. É, eu estava relendo esses dias a obra, o que é o Espiritismo, e Kardec nos relembra, né, dessas, dessas perguntas seculares, né, e também estava manuseando aí, para a confecção de um artigo, o livro A Gênese, no capítulo 18º, Estão Chegados os Tempos, ele torna a repetir ali, de onde viemos, o que estamos aqui fazendo, para onde vamos, são perguntas filosóficas, que nem todos os irmãos conseguem responder, né, Orson? E por outro lado, quem somos nós, né, Sidney? Além das perguntas que você fez aí, quem somos nós, e para que tudo isso? Você perguntou em um programa anterior, Deus não poderia ter criado todo mundo já sem passar esses perrenhos? Pois é, a sabedoria de Deus estabeleceu esta escalada evolutiva, contínua, progressista, completa de obstáculos, justamente para a gente amadurecer, e entre elas está a questão da morte, da consciência, do chamado céu e inferno, nos estados conscienciais, as consequências, a lei de causa e efeito, quer dizer, uma multidão de ocorrências, Orson, estamos quase chegando ao final deste programa, mas agora temos uma pergunta, assim, bem levinha, quando eu falo assim, você já coloca a pulga atrás da orelha, né? Ai, meu Deus do céu! Aliás, quando eu falava para o Richard, olha, agora veio uma pergunta bem elementar, ele já me olhava assim, com o rabo de olho. Final, Orson, por que sofremos tanto? é porque erramos muito em outras vidas? E quem não acredita em outras vidas? Como é que vai se justificar perante o sofrimento, por exemplo, de uma criança que já nasce com câncer, já nasce sem uma perninha, ou já nasce com um problema aí relacionado com um fígado, né? Por que sofremos tanto, Orson? A dor, o sofrimento, são recursos pedagógicos para promover a evolução dos filhos. Deus se utiliza deste recurso para nos desenvolver a inteligência, para desenvolver o senso moral, para nos aprimorar emocionalmente, psicologicamente. A dor e o sofrimento não são castigos, são instrumentos pedagógicos para fazer a evolução. A dor pode ser, ou o sofrimento podem ser consequência de alguns equívocos, porque nem toda dor, nem todo sofrimento é consequência do passado. Muitas dores, sofrimentos e aflições são decorrências da teimosia de agora, da rebeldia de agora. Então, poderiam ser evitados. se agíssemos com discernimento, com bom senso, com justiça, com amor, com fé, com gratidão. Mas a dor existe como instrumento didático de aprimoramento. E no caso daqueles que não acreditam em vidas passadas e constatam o sofrimento de crianças que já nascem com problemas genéticos sérios, graves, que comprometem muitas vezes a existência toda, como compreender essa questão para aqueles que não acreditam e têm o direito de não acreditar. Nós não estamos aqui lamentando que você, porventura, não aceite a reencarnação, a lei de causa e efeito, as causas anteriores, mas nós convidamos você, você que considera isso uma bobagem. E mesmo aqueles que aceitamos e estamos sempre sendo convocados à reflexão. Pensemos que se há essas diferenças de oportunidades, se há essas diferenças de vivência, se há tantos extremos na vida humana, isso tem que ter uma razão, isso tem que ter uma causa, porque senão Deus perde o seu atributo de justiça e bondade, que Deus é esse que castiga seus filhos, seriam ocorrências de castigo, senão não é compatível com a bondade e a grandeza de Deus, não é compatível. Então, se Deus não promove o sofrimento dos seus filhos, por que existe o sofrimento? Existe uma causa, uma delas é a necessidade de fazer a gente se mexer. A dor, o sofrimento, a dificuldade estimulam o desenvolvimento da inteligência e aprimoram a moralidade, estimulando-nos a paciência, a tolerância, a aceitação. Mas, se a causa não está no presente, se nós não fizemos nada que possa indicar por que estou sofrendo, que justifique o sofrimento, a causa há que estar em outra ocasião, em outra oportunidade. então, isso nos leva a pensar na justiça da reencarnação, na coerência da reencarnação. Mas, é preciso aprofundar os assuntos, porque existem muitos pesquisadores não espíritas, cientistas de renome internacional, que estudam profundamente o assunto. a gente recomenda pesquisar, estudar a questão, raciocinar, imparcialmente, você não precisa aceitar o espiritismo, mas pense na hipótese de que se a causa não está no presente, ela deve estar no passado. Levante essa hipótese perante a própria consciência, porque o sofrimento e a dor é muito interessante, existem também nos animais, como é que um animal pode ter câncer? O animal não fez nada, animais dóceis têm câncer, é outro tipo de dor que também promove a evolução. Então, a dor e o sofrimento são instrumentos pedagógicos de evolução. Orcio, estamos chegando ao final de mais desse programa, mas você tocou num ponto assim muito importante. Eu, sinceramente, você deve ter, eu tenho muitos amigos católicos, evangélicos, messiânicos, eu admiro a fé, a persistência desses irmãos em suas filosofias, em suas religiões, mesmo não dispondo do conhecimento que a doutrina espírita e outras filosofias nos oferecem, como, por exemplo, os livros de Ian Stevenson, ou mesmo as conclusões de Banerjee. Bem, Orson, obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço essa oportunidade de falar o que é o espiritismo, porque também estou aprendendo muito. Muito obrigado pela oportunidade que vocês todos nos dão. muito obrigado a você, caro amigo, espectador, ouvintes. Na semana que vem estaremos de volta fazendo novamente esta mesma pergunta. Afinal de contas, o que é o espiritismo? Até lá! E aí o